Até parece miragem pessoal, o que eu vou mostrar para vocês e o que eu vou falar para vocês. Mas hoje, para mim está sendo um dia muito especial, porque eu não pensei que eu fosse encontrar as minhas caminhadas. Essa planta aqui, e se você sabe qual é, coloca aí nos comentários, mas eu convido a você a descobrir junto comigo, essa maravilha aqui. Ela é tão linda e para mim tão majestosa, que além de ter a folha nessa composição aqui varigata, a própria folha já é um desenho. Porque é uma folha dentro de outra folha. E não existe aqui uma identidade única. Cada folha tem um desenho diferente. E para completar, essa incrível planta aqui, ela ainda tem esses tons de rosa. O que deixa ela soberana. E aí, descobriu que planta é essa? Vou dar algumas dicas para vocês do canal. Aproveito para pedir para se inscrever, porque agora a coisa vai ficar séria. Olha, o tronco dela ali pode dar um primeiro sinal para vocês de que planta é essa aqui. E eu não quero confundir vocês, que muitas árvores têm a casca, o tronco bem parecido, principalmente quando estão assim descascando, está vendo? Então é isso, pessoal. Conseguiram descobrir que árvore é essa aqui? Estão na dúvida, estão confusos. Eu confesso para vocês que quando eu cheguei aqui no viveiro, que encontrei essa árvore aqui, eu fiquei na dúvida. Olha, principalmente porque a coloração dela rosa, olha que incrível. Essa coloração rosa, jamais vai te dizer que planta é essa. Ela foge a nossa imaginação e nosso entendimento. Porque eu vou falar o nome agora dessa árvore aqui e vocês vão ficar muito surpresos. E nosso canal em primeira mão, carro-chefe, nesse dia muito especial, a gente está trazendo para vocês. Eu acho que eu nunca vi uma árvore dessa plantada em nenhuma região de Santa Catarina. Nunca vi. Então ela passa a ser uma árvore inédita, exclusiva. E você, junto comigo, passa a ter essa oportunidade de conhecer pela primeira vez. E agora? A última chance, hein? Consegue descobrir que árvore que é essa aqui? Bom, essa aqui, pessoal, é a Jabuticaba Variegata, enxertada. Incrível, né? E essa aqui é filha única. Muito difícil, muito rara de se encontrar. Mas agora você tem a oportunidade de conhecer através do canal Minipomares. Será que já não vale a sua inscrição? E o seu like? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo. E mostre para todos que existe esse tipo de Jabuticaba na natureza. A Jabuticaba Variegata, enxertada.